E aí gente, nós estamos indo lá em cima na mina, onde vem a água pra gente. Onde a Mora vai na minha excursão, muito longe, hein? É. Olha lá. Mora? Toda animadinha. Aqui tem água, né? Aqui tem água. Também está pinguendo. Por que será que está pinguendo aqui? Que vista, hein? Imagina quando a gente chega lá em cima. E a gente vai para lá, dá para a floresta, né? Pode acabar com a bateria. Vou dar uma pausa, mas fica longe, tá? Uhum. Bem longe, né? Tem uma pausa, né? Tem uma pausa, né? Tem uma pausa, né? Pode acusar, tá? Cuidado, João. Posso sair? Tem uma pausa aqui, não. A gente tinha passado um rio ali, atrás. E agora a gente... Olha o tamanho daquela água ali, ó. A gente tem uma pausa aqui na árvore. Olha a árvore. Gente, olha que linda essa árvore aqui, ó. Nossa, tirar uma foto aqui. Fica top se fazer uma casa na árvore, mas ela já é bonita. Nem sei que árvore... Eu acho que é... Que árvore será que é? Sei não. Não, né? Não? É... Sei lá. Ah, não se chama. Olha que linda. Ela já está lá na frente. Você não tem vergonha aqui. Cuidado. Dá um sorrisinho. Que graça.